então vou mostrar pra vocês aqui a diferença entre um bloco que você faz com menos água com a massa mais úmida e um bloco que você faz com a massa mais seca vamos começar pela massa quando você molha ela demais então se você molhar muito a sua massa, o que vai acontecer? esse bloco aqui vocês estão vendo que ele está bem liso assim vamos dizer que utilizou bastante água que você puxa na forma dá até pra aparecer os tracinhos da água quando você puxa na forma e quando você puxa na forma, os primeiros até o terceiro ou quarto bloco ali vai dar pra puxar de boa, porque vai estar com óleo na forma você vai puxar de boa os quatro primeiros blocos a partir do quinto bloco vai começar a grudar na forma e você vai ter um trabalho da miséria pra você ficar limpando direto então tá aí uma desvantagem do bloco que você utilizar bastante água e se você colocar bastante água assim na massa normalmente o bloco vai ter uma resistência maior pelo fato de ter bastante água mas acaba tendo uma desvantagem aí na hora de você tirar a forma pra deixar o bloco separado por isso é bom você ter um equilíbrio entre uma massa não tão molhada e nem tão seca pra ter facilidade na hora de tirar a forma e ter um bloco de qualidade e não perder muito tempo na hora da produção e se você... esse bloco aqui ele tá no ponto certinho né entre água e massa seca tá ali no ponto olha o quebrador de bloco aí tá no ponto né e o que acontece se você usar muito pouca água né se você colocar muito pouca água assim no seu seu rapaz vocês vão agambiarra louca aqui pra pra fazer bloco mano tá garuando o bagulho tá louco aqui então se você pôr pouca água normalmente você vê esse bloco mais seco ali no quando você tá no final não é que sobra aquela massinha né sobrou aqui mas não vai utilizar ela ainda vai misturar com as outras tem os outros traços aqui então quando sobra aquela massa final ela tá seca né porque ela é a última a ser usada então então é o seguinte né já presta atenção quando você for fazer o último bloco porque ele é sempre o mais difícil né ele tem mais chances de quebrar é o pior de todos porque você tem que dar preguiça de molhar a massa e você tem que molhar a massa né tem que tá no ponto certinho pra você não ter problema esse bloco aqui tá no ponto certo eu não tenho aqui um bloco assim seco que eu fiz né porque a maioria dos blocos que eu fiz que foram de teste eu já usei todos né e ficaram só apenas uns que realmente tá no certinho né e esses que ficou quebrado aí é por causa de algum algum acidente que caiu uma vassoura em cima ou o cachorro quebrou então todos os blocos que eu faço hoje em dia nenhum fica assim com a massa muito seca ou muito molhada né porque eu sei exatamente o ponto certinho ali da massa então um bloco com bastante água ele vai ficar assim né com essa textura de água saindo e na forma você vai conseguir fazer uns 4 de boa tranquilo e depois vai começar a grudar e no ponto certinho você vai conseguir fazer a massa fazer uns 10 blocos tranquilo né e o bloco vai sair legal porque você tem que mexer a massa ali bem certinho bem com paciência tem uma noção né eu já ensinei como você descobriu o ponto da massa tá aí no canal é só pesquisar acho que foi o primeiro vídeo que eu falei sobre traço de massa e a diferença né a diferença de um bloco seco se você fizer ele muito seco no caso ele estaria aqui do lado um bloco mais seco ele vai ser mais fácil certamente ele vai ser mais fácil de sair na forma você consegue fazer até uns 20 blocos com a massa seca sem limpar a forma certo porque ele não gruda muito na forma mas o que vai acontecer na desvantagem dele ele não vai ter muita resistência porque na hora da mistura na hora da massa ele não conseguiu ter a fusão né da água o cimento e a areia o pedrisco não vai conseguir ter uma fusão ali certa que ele precisa pra ter um bloco de qualidade né então tem que ter um ponto certo da massa sabe normalmente esses blocos aqui que saem mais liso é os primeiros eles são os primeiros e tem que ficar atento também né porque se o primeiro sair muito liso muito assim com água assim que você tem noção né grudando na forma você vai lá dar uma mexidinha a mais põe um pouquinho de massa de material seco e tenta chegar num ponto desse né não pode estar com muita água né também não pode estar muito seco é uma frescura danada né mas se você deixar esse detalhezinho aí faltar você tem uma falência legal aí na sua fábrica em casa né então presta atenção nisso daí porque faz total diferença no próximo vídeo eu vou trazer vou pegar uma embalagem de um saco de cimento e vou mostrar pra vocês qual é a real né o real tempo pra secar o bloco né então tem um tempo sim certinho pra ter a secagem dele né então eu descobri aí uma notícia bem interessante e uma informação que vai fazer total diferença né a sua produção de blocos fechou então se você gostou dessa dica né mais uma dica aí pro canal deixa seu like pra que eu possa trazer mais ainda e se inscreva pra não perder os próximos vídeos e é isso finalizando o vídeo como todos né deixa seu like se inscreva e é nóis tamo junto